Calango é porque os meus parentes já cantavam calango, meus avós, todos já cantavam. Então a gente vai aprendendo com os mais velhos e vai cantando. E aí o Zé já vem na cabeça, quando você tem descendência do calangueiro, você vai fazendo vergonha ele, vai aprendendo também. Mas e você tinha que idade quando você começou? Você lembra que a primeira vez que você escutou o calango? Eu lembro, eu tinha 8 anos quando escutei o calango. 8 anos? Eu cheguei a cantar ainda. Aí depois quando eu tinha 10 anos eu comecei de uma vez, aí fui embora embalado. Aí eu já estava cantando Reis, já estava na cantoria, aí eu cantava. E quando que cantava calango, quando era pequeno? Era festa ou era o quê? Fiesta, quando tinha baile, os primos do meu pai cantavam calango, tudo eles cantavam calango. Então eles botavam nós que era criança e ficavam rodeando nós. E aí a gente entrava, eu, meu primo. Aí depois de mim veio um irmão meu, o caçula, pequenininho rapaz, com 10 anos, ele era muito bom de calango, mas muito bom. Depois que casou, largou. Largou? É, sou eu agora que me calango não. E você já parou alguma vez na sua vida? Não, eu vou direto. Não posso vir um calango, eu entro. Ah, é? Então, quando eu te convidei para vir aqui no seu Renault, o que que passou na sua cabeça? Não, eu falei, vamos lá encontrar, eu quero ver uns calangueiros de lá. Preciso ir lá ver. É. Eu tenho que ir, eu tenho que conhecer outros calangueiros. Porque eu já conheci um punhado, então eu tenho que conhecer eles também. Vamos lá. Eu tenho que conhecer outros calangueiros, pra você quero falar. Se nem é, se sai ou canto, se não, nem vamos voltar. Vem ouvir dando tão longe, não sei que não pode estar. Eu vim de pula, 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 solado, sem poá. Quem agerrou dá licença pra falar, eu tô chegando de repente chegando aqui em esse lugar. Vou levando o meu verso, só pra poder esquentar O carango começou, quero ver quem vai vencer Meu colega, nunca lembro de ser ter na hora Meu amigo branco, dia foi a começar Tão aqui o amigo Jesus, que veio nós visitar Veio aqui na Cacherinha, nesse bonito lugar Bebeu a da Cacherinha, tem que me tornar vontade Vamos embora no batido serenar E é porque eu vim de longe, vim de longe pra cantar Dá licença, estou no da casa, me deixa eu calandar Boa tarde, povaria, boa tarde, pessoal Eu canto neste lugar, e esse é o primeiro pé Que eu canto neste lugar Falei brincando, que eu canto neste lugar Deve ser seu canto, se não der, vambora já Eu falo, falo bonito, que eu também quero falar Eu falo, falo bonito, que eu também quero falar E paraíba é água grande, pra quem não sabe nadar Eu deito nela dormindo, e atravesso sem acordar Sem navegar, eu não atravesso não Vou seguir da minha rima, pra não ficar solitão Pra começar, apresento meu lugar Eu venho lá de Catuça, bom bom lugar é de morar Meu colega, nunca lembro, você tem dança Eu vou aqui cantando, vamos noé rodear Aqui era meu colega, vamos noé rodear E a Catauca, canto o pé, para a roda não parar Vamos embora no batido serenar Quando eu vim da minha terra, passei em Guarati e Etá Eu passei em Aparecida, passei em Tei e Bananá Pensi que tinha banana, mas era o nome do lugar E lá no que é Belém, mas Jesus veio de lá Falei brincando e vou bater no centenar Morena, vamos comigo, eu não posso te levar Se eu não te levar na ida, na morta vem te buscar Falando já foi doido, também quero falar Que não vai demorar, morro e veia sem casar Você já nem doleando, chora pra ver com o pai Ai, pega a roupa e vamos embora, essa tua coragem dá Seu moleque legal, calando você vai Chegando aqui agora, a coisa tá boa demais Na casa do seu genoto, tem cultura popular Tem gente que vem de fora, pra prestigiá-lo já Meu colega, nunca lembrou você que não O Brasil é cheio de cunha, eu também já vim de lá Eu sou de Jonas Golim, trilha nosso lugar Na escondoma do dedo, um bonito lugar Vamos embora num batido serenar Meu amigo sorrindo, eu vou te homenagear Você dança São Gonçalo, um pulia no Natal É mestre de cavaial e até brau sabe cantar É mestre de cavaial e até brau sabe cantar Cantar moda e conta causa, vem querido no lugar Você é um grande mestre da cultura popular Música Bater no centenar, morena Vamos comigo, vou bater no centenar Falei brincando e vou bater no centenar Se eu for sojando, o que mandou me chamar Calango bom, o que mandou me chamar Se não tiver pra cantar Eu já vou embora já Esse negócio ali de calango A gente aprendeu com os mais velhos A gente viu os mais velhos cantar A gente foi guardando a cabeça Foi pegando as músicas Só que ele grava no govador E a gente gravou na cabeça E ele grava no govador E a gente gravou na cabeça Desde 14 anos De idade de 14 anos É o principal de forró Lá onde eu morava no sertão Tem bastante forró Aí pegava a sanfania Comecei a praticar Ninguém me ensinou não Eu aprendi de cabeça mesmo Tudo que você sabe é de cabeça? É, de cabeça Porque você não sabia Sabia de cabeça É isso E o cara jogando uma música aí Você guarda a cabeça E aquela mãe é assim Que nem agora Enquanto o calango aí Você guarda na cabeça Outra disso que o cara não tava Já tem mais ou menos um vejo É E esses versos do calango As linhas né É Isso é improvisado Ou é tudo já conhecido? É conhecido Conhecido Algumas a gente A gente faz né Aquela que eu cantei pro rapaziada É o que eu fiz Se ele veio aqui Pra aprender Eu veio pra me ensinar E essa foi a olhada minha Eu já compreendi Já fiz isso de cabeça E ele tá bom O rapaziada Então no meio de algumas Que é conhecida Você bota Ah não Você faz outra Daí você Nota na cabeça Faz outra Talvez você tá trabalhando assim E vem uma na cabeça Não? Vai trabalhando e pensando Tá trabalhando e pensando Agora meu Eu tava trabalhando e pensando Agora o rapaz Vem lá Eu vou perguntar Se ele veio pra me ensinar Eu veio pra aprender Eu veio pra me ensinar Tá certo Eu arranco o dente no tapa E faço o buzo de jogar Quando eu tô no pé Que ela orelha Tiro o nariz do lugar Eu mato Sem fazer sangue E engulo Sem mastigar Eu amigo Eu vou dizer Pra você Quer perguntar Se você veio Pra aprender Se você Vem me ensinar Eu tô dizendo Você vem pra me ensinar Eu sou desse jeito mesmo Pra cá Que é louva Que eu vá Você tá gata Comigo Mas precisa imaginar Eu tenho letra Na ideia Que nem letra No jornal Eu vou embora Cantando No batido Serenar Sem mexer Com o urutu Sem cacete Pra maiar E mexer Com o maribondo Sem ter paia Pra queimar Tirar calça E visto saia Pro cantor Que me ensurrar Eu tô dizendo Eu lembro Se eu lembro Eu tretenar E a de Vera Meu colega Vamos nóia Maciá Eu cantei O desafio Eu canto Sem imaginar E o tornei Não me pinique Não quero te pinicar Eu pinico Mata gente Eu não quero Te matar Perno para ver Tanto pular Perno para ver Tanto pular Tanto pular Perno para ver Perno para ver Tanto pular Tô batendo Se ternar Sou ridículo Do que meu Quando os outros Querem tomar Minha sina Ninguém tira Só se Deus mandar Tirar Perno para ver Querem me acompanhar Só para mim Se seu pai vai te enxergar Me chamo Ricardo Mendes Matos Eu nasci na cidade de São Paulo De famílias de Portugal Da parte de mãe Da parte de pai E já ouvi aquelas cantorias De Caninha Verde Lá na infância E aí eu me encontrei Aqui em São Luís do Paraitinga Com essa vontade de cantar E de conhecer mais essas tradições Eu digo pro mestre Renaud Que eu aprendi com ele Eu falei Eu lembro muito do meu avô Na figura Porque é cantador Daquelas tradições Que já não existem mais As cirandas A Caninha Verde Malhão E... Mas você via isso pequeno? Aonde você via isso? A própria família Nas festividades Família numerosa Nove filhos Então as festividades Tinha um tio Que tocava concertina Uma espécie de acordeão E aí eles usavam Cantar alguns versos de desafio Mas o que eles mais gostavam É da Caninha Mas isso é de Portugal então? Isso é de Portugal Na verdade E tem nome Esse jeito de... Esse desafio ou não? Cana Verde Cana Verde Cana Verde Cana Verde é uma... É uma dança de roda Né? Então fica o cantador Com a concertina aí Com a viola Aí faz-se uma roda É... É... É tanto uma dança Quanto um canto de desafio Um cantador desafia o outro E... Muito... Muito parecido com o calango aqui Na medida em que você tem... Você tem essa... Essa função do desafio E também você tem uma... Um esquema de ritmo e de rima Que é muito parecido Então... Essa... Essas... Essas tradições... Essas tradições... Essas tradições lusitanas Minha... Minha mãe ela... Ela foi criada em Portugal Embora tenha nascido no Brasil Então ela... Ela traz um pouco essa herança E... E... É óbvio que bom Na grande metrópole que é São Paulo Essas tradições elas vão se perdendo E aqui em São Luís do Paratinga Eu reencontrei um pouco esse... Esse meu lugar de infância Esse meu lugar também de canto e tal O calango... É... Primeira vez que eu ouvi Foi na festa do pinhão Que o mestre Renan Martins E o Brás Ferreira Um sanfoneiro Eles cantaram juntos Eu fiquei admirado Eu falei... Senhor Renan... Me ensina essa cantoria E aí eu quero aprender e tal E... E aí eu comecei a cantar com o mestre Renan Em diversas linhas Fazendo desafios E fiquei com vontade de partilhar O mestre Renan Ele... Ele se sentiu feliz Com a vinda de outras pessoas De outras cidades Porque... Aqui... Aqui em São Luís do Paratinga A comunidade calangueira Ficou pequena Você tem talvez Meia dúzia de calangueiros Aqui na cidade Onde você tinha Meia dúzia em cada família Antigamente Então os encontros de calangueiros Eram encontros, assim De muitas pessoas Na minha terra Eu passei no Paraná Uma morena Na vida Ela convidou Eu pra julgar Eu voltei Ai do pai dela O meu pai Aqui está Aê colega Vou chegar Para cantar O meu amigo Fazendo Ele é mestre Eu vou falar Ele é mal de um caso E um caso Eu vou contar Do lugar de onde eu vi Eu vi ela Do Paraná Eu nasci de sentimento Porque a dor Sem mamar Eu nasci de sentimento Porque a dor Sem mamar Eu nasci na sexta-feira Na semana do azar Eu nasci na sexta-feira Na semana do azar Eu venho do Brincando Vou te contar Se eu sou filho da sereia Moro no fundo do mar Da sereia Moro no fundo do mar Você também é filho dela Moro no mesmo lugar Vamos embora Num batido serenai Minha mãe é uma sereia Moro no fundo do mar Eu também sou filho dela Moro no mesmo lugar Fica no ar, rio abaixo Nem precisa de remar Aqui será meu colega No calango Você tem na Quem não tem aí Só vão Já não vai Não viu pescar Aqui será meu colega Já não vai Não viu pescar Na voz Já não viu Comido Lá vai ligar E o cara Aqui será meu colega Não vai Não viu pescar O mar e não sobe Serra Nunca me sobe Pará Eu vou te contar Uma história Que cê vai se admirar Fui colhecoento Na roça Fui colhecoento Pra lá E cê só tentava lá Eu vi o cachê Boquita Era o saci Pererê Que chegou Pra me apoiar Então A música começou Uma história Com meu irmão Que o meu irmão Mais velho Cantava Folha de Reis Cantava Mutirão Cantava Obrão E eu Já gostava Já acompanhava ele Nos mutirão Porque naquela época Os mutirão lá Era somando inteira Hoje é na minha roça Amanhã é na sua E amanhã é na sua E amanhã é na outra E eram umas 80 100 pessoas Que acompanhavam o mutirão E daí no mutirão Aprendeu Aprendi Cantar Obrão Também Que idade que o senhor tinha? Ah, eu tinha aí Oito, nove, dez anos Oito, nove, dez É, pra onze anos E daí Aí com quinze anos Já tava sabendo cantar alguma coisa Folha de Reis O meu irmão cantava Eu ajudava ele O Reis Paulista Cantava quatro vozes Então já cantava de tipo Já na Folha Então isso o senhor Foi aprendendo devagar Fui aprendendo devagar Fui aprendendo devagar Não tem professor? Não Aprendi por mim mesmo Viola mesmo Eu ia em festa assim Ficava ali perto do violeiro ali Olhando ali Chegava em casa Eu pegava E ia praticar É, aprender Aprendi um pouquinho assim Não sou tocador dos bão Mas toco um pouquinho De qualquer uso eu toco Mas escuta Mas e a viola A primeira viola que o senhor pegou De quem que era? O senhor ganhou? Pegou emprestado? Eu ganhei de um senhor de idade Ele tinha uma viola Daquela de crazeiro de pau ainda E daí ele já tava veinho Falando assim Você gosta de viola Você canta sem viola Sei não Eu vou dar essa violinha pra você E era uma violinha antiga Daquela de cedo Antiguinha mesmo Então eu peguei ela Já encordei ela E fui praticando Praticando E depois que eu aprendi um pouco Eu fui aparecido E comprou uma viola Ah, comprou uma boa É, comprou uma boa Seu Renô Antigamente as músicas Que o senhor falou Calango, Brão Era nos momentos especiais Hoje não tem mais mutirão, né? Não tem mais E quando que o senhor... Quando tem Lá pra cá Não tem algum mutirão ainda Aonde? Aqui em Lagoinha Teve um mutirão Até agora mesmo Foi dia 4 de outubro Nós tivemos mutirão aqui em Lagoinha Mas cantaram Brão ou não? Cantemos um pouco Mas o... A pessoa que pôs a linha primeiro lá Seguiu bem Nós deram em cima Ela entregou a linha Daí... Acabou um pouco a graça Foi fraco Não cantemos muito Mas aqui Tá fazendo uns 3 anos Que eu fiz mutirão Mas cantemos Aí cantaram Cantemos bem E o Calango E outras coisas Quando que o senhor canta? Ah, o Calango Também tá um pouco parado Porque de primeira não é cantado Na altura é festinha que tinha Cantava Mas daí Aqui em Catoçaba mesmo É a Fé São Pedro Nós cantava quase a noite inteira Sei Mas daí Tá fazendo Acho que já de uns 10 anos Pra aí Que tá parado Aham O... Cantorinha de Calango Sertaneja mesmo Nós cantamos um pouco Mas... Canta muito também não Porque... Que o pessoal liga o som lá Daí só eles Que do som lá Que... Que dominam lá E a Arvê não convida a gente pra cantar Não... Tem hora pra cantar Não convida E não Com essa a gente Não cantando Eu tenho cantado um pouquinho Em São Luís no Mercadão Mas eles falam vim dentro lá Tem um dia certo lá no Mercadão? É... Sempre eles falam vim dentro lá E convida a gente pra... Ah, tá certo Pra cantar lá Uma comida caipira Ou qualquer coisa que eles fazem lá E tem que cantar um pouco lá em São Luís Mas quem canto sábado canta um pouco Aham Primeiro a cantar nos bares em canto sábado mesmo Mas... Mas as coisas vai ficando difícil de tudo lado Nessa época a gente cantava a noite inteira Ninguém perturbava Agora já tem uma turminha de... Que entra pro meio cantando O outro já quer atrapalhar pra gente ir embora logo Pra gente ir fazer as artes deles E com essa... Uhum Atrapalha até cantando um pouco a cantoria também Tá fraco a cantoria então? É... Um pouco fraco E o que que o senhor acha disso, seu Renaud? Ah, eu acho que tá mudando... Só tá mudando Acho que até o... O... O jeito de viver O jeito do povo O jeito da... 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 Mas é um pouco difícil Porque... Vai mudando as coisas Parece que aqui é a transição Vai morrendo e... As coisas vai ficando... O reis mesmo Nós cantava reis Aí veio... Nós chegamos a cantar Acho que uns 20 anos Direto cantando Tudo... Tudo fim de ano Cantando reis E agora... Aí que eu sábado mesmo Quase acabou Tinha umas 3, 4 folias aí Aí... Esse ano passado Não teve nenhuma folia Cantando... O próprio... O rapaziada da... Da... Da vila mesmo Vai atrapalhar a folia Vai... É... 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 Ai... É... É... O... Mas o senhor acha Que a tradição tá acabando? Ou tá modificando? Eu acho que agora tem... De tanto... Eu... Correi atrás... Tá um pouquinho reanimando de novo... Mas aqui tem uns anos atrás aí... Que tava parando... Acabou, mano. Agora até que tá dando uma melhoradinha, acho que os pessoal começarem a correr atrás e é capaz que vai melhorar um pouco a cultura de novo. Olá, meu colega, eu vou começar a cantar. Esse dia tá bonito, tá tudo de admirar. Eu não tenho verso pronto, só sei mesmo improvisar. O calango é minha rima e um jeitinho assim vão dar. Falou bonito que eu também quero falar. Já falou mais em momento que eu também quero falar. Um fio do meu bigode deu um sabo de moçar. Se você não acredita, vamos lá pra nós marrar. O calango é meu colega, um colega, um setenante. Com o gama, né, tu, se vira e não quer pensar. Vai se parma, se lembre, sapateia, vai ter mar. Minha mãe chama de um vina, não vai chamar de um denar. Como se mora no partido serenar, vai dormir, é meu amigo, vai lemar, é meu chora. Vai te palma, vai dormir, sapateia, vai lemar. O venai é o venai, eu vi a morte pescando. E bala já cadeia, valei brincando. E bala já cadeia, conta a morte, pega peixe, que fome que ela não dá. É para dançar o fulano, já não vou no inverno, para ver o santo fulano. Eu já me estou dizendo que a cara não vai ficar. Calando com uma da gente, eu não quero te matar. Calando com uma da gente, a preta já não quer ta água. A cabra está dando leite, a preta já não quer ta. E a breca está no curtura, e a preta nunca rascar. O ladrinho com o turino, o fulano com o vina. O ladrinho com a terra, o turino joga de a paz. Ei, ai, 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 não sei do que agora vai. Vou tentando, meu colega, eu vou manter, mas improvisar. O calango é uma peça, tudo vale no lugar. A viola vai arranhando, a sanfona a chorar. A sanfona está chorando, eu também quero chorar. Vamos nós levar a roda e para a roda não parar. A sanfona está chorando, eu também quero chorar. Falei cantando, eu também quero chorar. Moro dentro da sanfona, perto do baixo longa. Vou te contar, se a sanfona fosse minha, eu mandava pianar. Falei brincando e eu mandava pianar. Como ela não é minha, fica do jeito que tá. Meu companheiro que juntava e eu cantai. Meu companheiro que juntava e eu cantai. Quem tirou ele daqui, põe a outra no lugar. Ela nos deu dizer, põe a outra no lugar. Eu pego no escurecer, vou ter o dia trariar. Que porra é a colega desse jeito que não dá. Quando ele pega na sanfona, dá vontade de cantar. Pega um verso aí de fora, já tu ouvi no lugar. Faço um jeito de demora, pra animar o de voar. Tô perdendo o jeito aqui e direito no lugar. Pra onde esse carangue vai, eu não sei onde vai dar. Meu amigo, como é que eu saio? Como eu passo pra fechar? Tô procurando um verso, pra melhor se encaixar. A gente era meu colega. Nunca lego você ter na minha cadena ladeira. O terreiro é de rolar. E tu no céu vira um pulo. Se eu nunca tente maiar. Eu quero você me pôr de fantástico, meu papai. Essa aqui é esse bom enquanto as pinhas tem no mar. E tem na ponta do rabo, tá na ponta do rapá. Seu reino você é sabido, então eu vou lhe perguntar. Eu quero que você me conte quantos peixes tem no mar. Pena é juvenal. Se vai cantar, imagina, eu canto sem imaginar. E falei brincando, eu canto, sem imaginar. Travo moda na cabeça, e nem letra no jornal. Eu pinto só você, vou te explicar. Tem certo na cabeça, que nem letra no jornal. Mas meu amigo, que não vou te explicar. É meu frio, é meu frio.